Este processo não pode parar. Foi agora retomado em junho deste ano, não pode parar. E esse é o apelo que fazemos, nomeadamente ao Governo e ao Ministério da Saúde, para que consiga dar maior celeridade a este projeto, a este equipamento, que é tão necessário à nossa população. É uma coisa muito séria e a música é de alguma forma para apaziguar aquilo que nos vai na alma, embora seja naturalmente um ato de solidariedade por parte de todos os artistas que aqui vêm. Mas o que vai dentro de nós é um desalento enorme relativamente àquilo que já devia ter sido feito e que não está feito. Está tudo sobredutado na zona da Almada, com o Garcia D'Orta, e nós precisamos mesmo de um hospital. E estamos aqui a cantar todos para o mesmo e a falar numa só voz. Precisamos de um hospital de Seixar. A nossa presença com a música, com a nossa arte, é uma forma de dizer eu estou aqui, estou nesta causa, estou deste lado. Nós como músicos profissionais, também isto é uma missão nossa, poder jogar ao pé das populações, em momentos especiais, sobretudo, e dar-lhes alento e dar-lhes alegria. A música atrai as pessoas e transparece os sentimentos delas e então conseguimos dar voz, lá está, àqueles que pela música estão aqui hoje a apoiar-nos, que não cantam, mas estão ali na plateia e batem palmas e damos força à voz deles. Queremos também agradecer esta expressão de solidariedade de tantos artistas locais e nacionais que percebem esta necessidade no nosso hospital e todos os anos estão connosco num momento de confraternização, mas também de luta.